A gente inicia o programa de hoje falando sobre um caso estarrecedor. Uma bebê recém-nascida foi encontrada em uma sacola de lixo perto da igreja da Zona Sul. A criança foi resgatada por populares e levadas para a maternidade do Hospital do Promorá. O Conselho Tutelar já foi acionado para o caso. Na Zona Sul de Teresina, mais precisamente no bairro Parque Piauí, uma bebê recém-nascida foi encontrada numa sacola de lixo na igreja do bairro. Segundo as informações que foram repassadas, a criança havia acabado de nascer meia hora ou 40 minutos antes e só tinha o cordão umbilical. A bebê foi levada pelos fiéis da igreja para a maternidade do Hospital Geral do Promorá, onde continua internada. Nas redes sociais, nessa imagem que você pode acompanhar aí, foi divulgada uma foto da recém-nascida nos braços de uma enfermeira, onde houve toda uma mobilização em prol da bebê. A criança está bem passa por exames de triagem e sorologia. Doações também podem ser feitas, como fraldas, materiais de higiene, que podem ser entregues diretamente na maternidade, que fica localizada na Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 819, no bairro Promorá. A Fundação Municipal de Saúde, aqui de Teresina, não quis se manifestar sobre o assunto. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio. Pois é, essa notícia chocou todo mundo que amanheceu lendo os noticiários, assistindo os programas de televisão. A bebezinha, como o nosso repórter Dino Medeiros falou, está recebendo e precisando de doações. Quem puder doar alguma coisa de recém-nascido, material, roupas, material de higiene, pode deixar lá na própria maternidade do Promorá, que a equipe faz essa distribuição. Então, lógico que é preciso investigar também e ver se encontram as causas, qual foi o motivo, quem foi que fez isso, se foi a própria mãe ou se aconteceu algo mais. Mas tem uma informação que pouca gente sabe, né? Você não é obrigado a ter o bebê e fazer isso. Você pode fazer uma doação anônima. É melhor do que abandonar, do que jogar num local. A bebê poderia não estar viva. Por bem, os fiéis encontraram, levaram para a maternidade e o final não foi infeliz. Mas as pessoas desconhecem que podem ter o bebê e podem fazer uma doação anônima. É um gesto de amor também, porque pelo menos você não larga, não abandona e não deixa o relento, um bebezinho que não tem como lutar pela própria vida. Então, é um caso também a se pensar.